O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Marcos capítulo 1, versículos 40, 45, encontramos aí novamente um milagre. Um leproso se aproximou de Jesus, de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Esse trecho do Evangelho, encontramos-nos com um leproso desobediente à lei de Moisés e a Jesus. Transgredindo a lei, chegou perto de Jesus, algo escandaloso. Demonstrando fé, ajoelhou-se, dizendo que sua cura dependia da vontade de Cristo. Sem preconceitos e movido de compaixão, o atributo próprio de Deus, Jesus estendeu a mão e tocou o homem. Estendeu a mão em direção àquele que sofria terrivelmente para reerguê-lo. Jesus quer sempre a cura total do ser humano. A mão compassiva de Jesus sempre está estendida para acolher e salvar quem dele se aproxima. Por isso, o presidente de uma celebração eucarística faz as orações sempre de braços abertos, braços estendidos. A oração é para todos que estão na acendeia. Jesus o curou e o reintegrou. Devolveu-lhe a vida, a vida digna. Depois do ocorrido, ele ordenou que não contasse ninguém, pois poderiam confundi-lo como um mágico ou um curandeiro qualquer, como havia muitos no primeiro século da era cristã. Ordenou também que ele fosse e se apresentasse ao sacerdote no templo de Jerusalém, cumprindo o prescrito pela lei e fosse declarado limpo. Tornou-se discípulo missionário de Jesus. Rezemos pelos doentes, agonizantes e pelos profissionais da saúde. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, e vos proteja, e vos conduza, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.